Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafiu. E aí, cara, tudo bem com você? E aí, cara, sumido? E aí? Não, cara, eu tô sempre aí, é que você... O cara não quer gravar mais comigo aí, galera, o cara nem me chama, né? Tá bom, me chamo, né? Eu sempre falo, vamos gravar, o cara tá doente, o cara tá triste, é... É, beleza, eu te mandei uma mensagem esses dias, 4 horas da manhã ali, tu não queria? É, então, o cara chega e manda 3 e meia da manhã, 2 horas da manhã, não dá, né, galera? Não dá. Galera, eu tô tentando, galera, eu tô me esforçando pra tentar voltar com o canal, mas tá acontecendo várias coisas aí na minha vida, que por isso que não tá dando pra gravar vídeo como antes, mas vou tentar me organizar certinho e vou tentar voltar, beleza, galera? Então tamo junto. 2F, beleza. O negócio aqui é o quê? Tira o alvo, então? Acerta o alvo lá embaixo, olha o tamanho do alvo. Vai tu primeiro, então, vai tu primeiro. Beleza, cara. Pera aí. Vai lá. O cara já... Ô, galera, falaram aí que o cara ficou treinando desde as 8 horas da manhã pra me chamar pra gravar, beleza, cara. Tá bom, cara. É, tô sabendo, tô sabendo. O cara não corre, cara. O que é isso? 450, cara. Eu acho que eu vou passar o alvo ali. Tenta acertar o alvo. O que é isso, cara? Quase que passou ali. Você foi no vermelho aí de fora. Beleza. Agora vou eu, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tu podia ficar por aí, né? Não, cara. Não. Vamos lá. Quebra aí, capota, explode, derruba e fica por aí. Vamos lá. Vou mirar aqui o mais... Beleza. ...no centro possível. É porque eu fui... Eu fui muito rápido. Bora. Exageri na velocidade. 350... Quebra aí, derrapa, fica por aí, derrapa, fica por aí, fica por aí, calma, calma, calma. Beleza, bate e fica. Meu Deus. Do lado. Do lado. O cara já não tem nem a metade do carro ali já, né? Vamos lá de novo. Beleza, cara. Vamos aí. Eu vou de ré. De ré? Ah, não. Não é? Não, de ré não, não dá, não dá, não dá, não dá. Claro que dá. Não, não. Eu acertei no meio ali na outra vez que eu gravei com uma lixa. O Chico Maçaneta. Chico Maçaneta? Beleza. Tô indo. Pera aí. Aí, aí, aí. Quase que eu fui. Nossa. Deixa eu ver. A Sky é muito ruim de controlar de ré. O que é isso? 200 de ré? A Sky é ruim de controlar de ré. Ah, beleza. 300 de ré. Beleza, cara. Esse carro é ruim. Derrapou. Ó. Esse carro é ruim pra controlar de ré. Acelera, acelera, acelera. Ah, não dá. Acelera. Aí, ó. Eu deveria ter acelerado, mas fui no neutro. Aí, ó. Ih. Não, acelerei. Vamos lá, então, galera. Eu vou tentar de ré. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tive que ir no neutro depois ali. Vamos ver. Calma. Ah, não dá certo. Calma. Calma. Ó, teu carro é bom pra ir de ré, ó. Calma. Aí, ó. O meu é que é ruim pra ir de ré. 200. Meu amigo, 300 de ré. 300 de ré? Que isso, cara? Ih. Calma. Ih. Nossa, achei que ia derrapar ali. Calma. Agora. Foi. Quer ver? Não. Vai bater do lado. Ai, senhora. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente troca de carro. Vamos os dois ao mesmo tempo agora. Cadê tu? Beleza. Tô aqui. Vamos lá, Chico. Olha lá, Chico Maçaneta. Vamos lá. Vai lá, Chico Dobradiça. Vai lá. Ah, beleza. Chico Dobradiça. Beleza, cara. Beleza. Chico Dobradiça. Meu Deus. Beleza. Falaram aí que o cara é do de madeireira aí, mano. Cê é louco. Vem. Ah, beleza. Até freiei aqui pra ver. Vai lá. Vai, vai. Calma. Ah, não. Não. Tentei controlar no ar, mas... Não. Agora foi. Ah, um pouquinho pro lado. Ah. O cara vai acertar. É. Pausou teu jogo, né? Pausou meu jogo. Eu vi ali. Meu Deus. Eu vi ali. Aí, eu batei do lado. Meu Deus. Fiz uma pausa dramática. Beleza, cara. Olha a metade do carro ali, ó. Ah, beleza. Eu perdi metade do carro nessa pausa. Hum. Só te falo uma coisa, cara. Eu fico com inveja daquele desafio que a gente fez lá, que tu usou o Lancer do Brian. Beleza. Olha só. Ó, agora a placa tá QYT2171. É isso aí, ó. Esse é meu nome agora. QYT. Ah, beleza. Ó lá. GQ YouTube, ó lá. QYT2171. É isso. Ah, tá bom. Vai lá, ô Chico Dobradiça. Eu vou de Chico Dobradiça. Vamos lá. Bora. Como é que é o... Como é que é o nome daquele suporte que faz a gaveta correr pra fechar e abrir? Corrediça? Chico Corrediça? Vai lá, Chico Corrediça. Ô, 380, velho. Isso é louco. Nossa. 400. Eu vou acertar agora. Agora eu acerto. Agora não tem como errar. Agora acertou. Não tem como. Não. Errou ainda. O que é isso, cara? Tá rápido demais. Ah, mano. Vira uma bola de paintball. Você é louco, cara? Lá vou eu de... Vai lá. De caminhão. Ah, beleza. O cara vai de caminhão. Nossa, qual será que é a velocidade do caminhão, hein? Qual que era o neutro aí, velho? Ele tá andando ainda. Vai até estourar o motor. Ah, deixa eu estourar o motor pra ver. Não vai estourar o motor, cara. Tenta entender isso. Não vai, cara. Estourou. É, estourou. Beleza. Acho que errou. Ele é muito pesado. Rápido demais. Nossa. Beleza. Rápido ainda, cara. Peraí, vamos de ré. Cadê tu? Vamos aí, cara. Eu tô de Brian aqui, ó. Peraí, vamos de ré pra ver. Vou de ré. Vai lá, tu primeiro dessa vez. Olha lá, olha lá pra ele, cara. Você é louco, você é louco. Olha lá, olha lá. Meu nome é Brian O'Connor, baby. Meu nome é Brian O'Connor, baby. Vai lá. Olha lá, cara. Que isso? O cara é muito Brian O'Connor, cara. Você é louco. Beleza. Vai lá, ô, Brian. Vai lá. É o Brian, vai lá. É o Brian. É o Brian. É o Brian. É o Brian que vai errar ainda. Foi muito pra... Presta atenção. Pra pra direita. Presta atenção. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí, do lado. Ai, gente. É, tenta entender que eu não sou tão Brian assim, beleza? Peraí. Tem uns negócios... Tem uma tampinha aí que fica tapando o escapamento. Olha lá, ó. É, eu tô vendo. Aquele ali... Agora estourou. Aquele ali é o... Abafador de fumaça, beleza, cara? Nossa. Cara, impossível. Ó o Brian. Ó o Brian. Ó o Brian. Não, não vai, cara. De ré ali. É ruim de controlar. Vai, vai, vai. Você que não tá mandando bem aí, hein, cara. Você tá apertando muita... Embreagem. Eu dei embreagem, tô apertando mais. Mas vai rampar desse jeito aqui mesmo. Ih, vai cair. Não vai chegar. Olha a velocidade. Não vai nem chegar na água ali. Beleza. Ah, vai chegar na água ainda. Olha lá. Não dá certo, não. Não dá mesmo, cara. Aí. Olha lá. Vamos lá. Os dois ao mesmo tempo agora. Vamos lá. Vai, vai, vai. Deixa eu ver aqui onde é que tá o alvo. Tá um pouquinho mais pra esquerda. Vai. Agora vou. Agora vou. Bora. Agora vou certo. Bora, Brian. O neutro. Bora, Brian. Bora. Acelera até o final. Um pouquinho pra esquerda. 380, hein. Calma, calma, calma. Segurei. Segurei no freio. Segurei no freio. Eu fui muito pra esquerda. Mano, foi mais perto que eu ainda. Eu fui no vermelho ali do lado. Meu Deus do céu, cara. Foi mais perto ainda. Meu Deus do céu, cara. Eita coisa. Vamos pro último carro. Beleza. Ô, cara. E aí, cara. Já viu o carro do Castor? Ah, beleza. Já viu o carro do Castor? Castor. Olha lá. Vai lá, cara. Olha lá. Olha o nome do meu carro. Cheirão Castor. Castor. É. Olha lá. É o nome do criador do mod. Vambora, Castor. Tô piquei. Olha lá. Piquei Castor. Só roendo o tronco. Vambora. Só destruindo a represa. É isso. Será que esse golfe vai ir? Vai? Vai, cara. É um golfe sapão, né? Da pior das hipóteses. Ó, ó aí, ó. Calma. Calma aí, ó. Calma. Nossa, o cara conseguiu controlar ainda. Quer ver que vai acertar isso aí ainda? Bora. Não, faltou muita velocidade. Bora. Nossa, não pode nem acertar o alvo ainda. Meu Deus do céu. Não acertou o alvo ainda. Pelo menos eu vim parar na lagoa, né? Golfo sapão. Olha aí. Ah, beleza. Nossa, você tá brabo, hein? Olha que isso aqui vai... Tá com a traseira meio solta, hein? Acho que ele não vai, não. 340. Vai acontecer a mesma coisa que o teu, quer ver, ó. Olha lá, perdendo bastante velocidade. Ih! Nossa! Por pouco. Mais uma, mais uma, mais uma. Deixa eu ver se tem alguma tonalagem pra esse aqui. Não quer olhar aí, não? Será que tem? Deve ter. Deixa eu ver. Aqui, sub... Não, é here. Motor aí atrás. Radiador Ultra High Performance Radiator. Beleza. Cê é louco? Tá afim bilíngue. Fala em inglês. Ih! Ah, tem turbo aqui, eu tô em turbo. Nossa, 3.2 V6? Beleza. Deve ser o motor do... Ah, não. O R32? Não. O R32 não é V6, né? Ele é seis cilindros, mas é em linha, não é? É, é embaçado, não. É... Pô, Lucas. Beleza, peraí, ó. Beleza. Cadê? Cadê? Cadê a transmissão aqui? Não tem, tem. Intake Stock Turbo Stage. Vambora. Vai estourar o motor isso aqui, velho. Cê é louco. Vê. Olha lá, eu tô pronto. Eu tô até mexendo nas marchas aqui. Aí. Ah, beleza. Vamos lá. Ah, mas agora vai. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Se eu der um zerinho aqui, vai. Quer ver, ó. Placa do carro do cara. Tô de castor. É o nome do criador do bonde. Vai lá, já vai, ó. Quebra aí. Pronto. É isso. Pronto, quebra aí, ó. Vambora. Tudo certo. Tá bom. Olha lá. Arrestaram e vai de novo. Não. Vai lá. Eu vou acertar, cara. Não vou acertar desse jeito nunca. Será? Tinha que ter e tá com a velocidade do vento nisso aí pra ir mesmo. Beleza. Vai lá. Ah, restaurou e quebrou tudo ainda. Mas se... Bora. Olha o jeito que o cara vai. Não quer nem... Bora. Vem de restaurar. Tem nem uma lanterna ali, ó. Bora. O momento restaurou e quebrou tudo. Agora não é possível não ir. Ih, tu esqueceu de mexer na marcha. É. Ah, mas ele vai. Acho que agora vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Ou tá rápido demais ainda. Não, mas tu freou ali? Não. Bugou. Ih. Aí, ó. Não, não, não. Não, não. Ah, o cara... Era aí. Ele. Eu vi. Caramba, aí. Calma aí, galera. Vou fazer um negócio aqui, galera. Se liga só. Ah, beleza. Que isso? Que isso? Ah, mas... Mas eu me chamando. Mas a mania adiantou. Meu amigo, meu carro não pode dar 360. 360, cara. Que isso? Eu mexi nas marchas ali, mas nem adiantou. Meu Deus. Calma. Turou o motor. Bora. Agora foi. Mas eu acho que eu fui. Ou não. Ah, não. Nossa. É a última vez. Nem dessa aqui, nem vou de... Vai, 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 vai. Olha lá, olha eu. Olha eu. Olha eu. Olha eu. Diminui tudo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá os dois ao mesmo tempo. Bora. Vamos lá. Mexe nas marchas. Acho que agora vai. Vai, então. O carro não quer nem andar. Mexeu nas marchas também? Não. Ok, não mexeu. Ah, porque você já falou vamos. Eu falei vamos. E aí pé embaixo, acelera tudo. Não, não adianta. Queima o álcool e é isso. 3,70. Não vai, não vai. Como assim? Calma. Beleza. Ah, não. É... É... Eu vim parar na água. Não, calma aí. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui. Pera aí. É, é a última tentativa aqui também. Pera aí. Calma aí. Eu vou diminuir aqui. Mas eu já fiz de tudo nisso aqui. Vou diminuir o peso. Calma. Por que que o carro não anda mais? Diminuir a pressão. Diminuir a pressão. Então. Perchão. 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 Diminuir a pressão. Vambora. Tenta entender que não dá pra diminuir a marcha. É. Não dá pra mexer na marcha, cara. Não dá pra mexer na marcha. Deixa eu ver. Essa daqui não dá nem pra mexer. Ó, ó, ó. Eu acho que vai ser pior que a outra. Vamos lá, então. Vamos lá pra finalizar. Vamos lá. Vambora. 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 3, 2, 1. Já caiu pra volta. Bora, bora. Eu acho que essa aqui vai ser pior que a outra. Uhum. Eu até... Ó, tô na embreagem, cara. Eu tô na embreagem. Que uma coisa. 250. 270. Trezentos. Fala. Fala, trezentos. Fala, trezentos. Pra mim, Watt. Fala, trezentos. Tá brincando. Fui. Ah, bateu... Ele bateu ali e saiu. Não ficou. É... Eu tive probleminha, beleza. O meu bateu ali certinho, mas não ficou travado naqueles espetos ali. Ah, não. Depois dessa daí eu vou tirar meu... Eu vou embora. Falou. Meu biquíni e eu vou nadar. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.